Há alguns anos atrás, isso parecia coisa só de filme, mas hoje já é possível controlar o seu ar-condicionado e refrigerar sua casa por aplicativo antes mesmo de retornar do trabalho. Ou com um simples comando de voz, preparar seu café antes de sair da cama. Isso tudo está relacionado à internet das coisas. O termo descreve a rede de objetos físicos que variam de objetos domésticos a equipamentos industriais sofisticados, com o objetivo de conectar e trocar dados com outros dispositivos pela internet. Um movimento que cresce de forma exponencial. É o acréscimo de objetos do nosso dia a dia, o dispositivo, os sensores, a internet. A gente já tinha computadores, tablets, celulares que interligam pessoas. E agora a gente tem esses objetos, o micro-ondas, um carro, a geladeira, são os exemplos mais comuns e que fazem com que a gente possa ter esses objetos interagindo com a internet, fazendo nossa vida supostamente mais prática. E a IoT está em todos os segmentos de mercado. A IoT serve para agro, serve para saúde, serve para manufatura, cidades inteligentes. Com certeza já está presente na nossa sociedade. A gente está com a tendência de conectar tudo à internet. Até tem um artigo muito bom que foi produzido pelo ITS, que é a internet das coisas inúteis. Onde a gente tem a capacidade de querer conectar tudo à internet sem a necessidade. Por exemplo, uma caixa de ovo conectada à internet. Para que a gente quer conectar uma caixa de ovo à internet? Ninguém sabe, mas é uma tendência. Mas a que passo estamos de tornar toda essa conectividade uma realidade afetível para todos? É plenamente viável no Brasil. Em 2010, em Praia Seca, no estado de São Paulo, uma escola já fez um sistema para identificar a entrada de alunos e avisa aos pais caso eles não chegassem em meia hora. Também em Vitória da Conquista, se não me engano em 2012, também já teve um caso desses. Os alunos eram, os pais eram informados através de SMS. O Brasil vai crescer, tem tudo para crescer com a IoT, está crescendo, tem muitas empresas fazendo coisas fantásticas com a IoT. Com as infinitas possibilidades para usufruir a internet das coisas na nossa rotina, a praticidade foi o que conquistou o Alexandre Lobo, que conectou diversos dispositivos em sua casa via Wi-Fi. Eu posso ligar no ar-condicionado, qualquer aparelho, pelo aplicativo. No verão, eu quando estou na rua, eu ligo o meu ar-condicionado pelo aplicativo, pela internet. Aí quando eu chego em casa, o ar já está ligado, o ambiente já está refrigerado. Alexa, ligar o ar-condicionado. Como eu tenho insônia, se eu for levantar para desligar o aparelho ou ligar, eu não consigo dormir. Eu faço tudo deitado por comando de voz. É tudo tão conectado que praticamente vivemos dentro das redes sem fio. Mas isso não é apenas nas nossas casas. São diversas aplicações em que a sociedade pode se beneficiar da IoT. Eu posso ter, por exemplo, um modelo do corpo humano, por exemplo, do aparelho digestivo, em que seja montável e que essas várias partes desse aparelho digestivo possam conversar com você. seja através de voz, o estômago pode dizer o que é que ele faz, qual a função dele, onde ele deve ser colocado, onde é a configuração dele dentro do aparelho digestivo. O estômago pode conversar com o intestino, você pode criar um programa que faça com que essas partes conversem. De tal forma que a pessoa que está estudando, e aí eu não estou nem falando de criança, pode ser, por exemplo, um estudante de medicina, possa ter mais informações. Numa fazenda em Santiago do Norte, no Mato Grosso, que era uma região totalmente, como eu posso dizer, não inexplorada, mas sem acesso à tecnologia. Lá eles não tinham cobertura celular, não tinham internet, não tinham nenhum tipo de tecnologia. Então nós levamos todos os tipos de tecnologia possíveis para lá. Nós fazemos monitoramento do solo, previsão do tempo, tem estação meteorológica, controlamos irrigação, tem um sistema chamado voazã de pasto, tem câmeras que monitoram o crescimento da grama, do pasto, tem câmeras que monitoram pragas. Então, se alguma praga cai nessa armadilha, que são armadilhas de inseto, essa câmera, ela, por inteligência artificial, identifica esse inseto e transmite essa informação pra gente. E a gente desenvolveu uma plataforma que integra todas essas informações e apresenta relatórios para o fazendeiro. A gente só tem uma medicina personalizada a partir do momento que a gente consegue fazer essa, entender essa jornada de saúde de um paciente. E os wearables, a internet das coisas, executa um papel-chave nesse monitoramento ativo. Então, tipo assim, a todo momento está sendo gerada essas informações. Então, tipo assim, eu acredito que a gente consegue ver a presença muito clara, especificamente a Pixels, que é a minha empresa atual, a gente tem um dispositivo que ele está dentro do laboratório agora. Então, tipo assim, ele está coletando informações de exames e mandando pra uma plataforma e essa plataforma está detectando padrões que identificam algum tipo de doença, que antes era feita de forma manual. Ou seja, agora tem um dispositivo que está estendendo a capacidade ali do biomédico, do médico, de fazer uma análise. A quantidade de dados que a internet das coisas adquire sobre você é inimaginável. Será que devemos evitar de entrar nesse sistema altamente conectado? Como assegurar a nossa privacidade? Eu acho muito difícil a pessoa não estar já inserida dentro desse contexto. Porque hoje em dia você, com um simples celular, ou uma simples conta de e-mail, ou na sua empresa que você vai trabalhar, ou em qualquer convívio social, você vai estar lá e você vai estar nesse meio digital. Então, eu acho muito difícil a pessoa não estar inserida ali. E aí cai de novo no nosso colo essa preocupação da gente proteger os nossos dados e lidar com esse mundo digital da melhor forma possível. É importante ter um equilíbrio. É importante a gente usar com cuidado essas novas tecnologias, entendendo as suas funcionalidades, as suas potencialidades e sempre utilizar aquilo que é necessário, aquilo que de fato é importante para o nosso bem-estar.